Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tadeu, sou motorista de aplicativo na cidade do Rio de Janeiro Todo mundo pergunta, ainda vale a pena ser motorista de aplicativo na cidade do Rio de Janeiro? Eu tenho uma opinião, cara, uma opinião sincera, eu rodo aqui na cidade de Campo Grande Eu rodo, não rodo muito assim, horas, mas às vezes eu rodo 6 horas, às vezes rodo 8 horas, às vezes rodo 10 horas O mais que às vezes eu passo um pouquinho é domingo, eu às vezes rodo 12 horas Cara, vale a pena, eu vou dizer pra você que vale a pena Eu em 5 horas aí, eu arrumo 100 e poucos reais 130, 140 conto, trabalhando em 5 horas de trabalho E gasto mais ou menos uns 20 de combustível, porque é gás, não gasta muito, rende Então vale a pena, cara, então vale a pena Eu venho falar pra você, aí você pergunta pra mim, vale a pena ter um carro ou não quer um carro? Eu acho que vale mais a pena você ter um carro, cara, com toda a sensibilidade do mundo Porque alocar um carro hoje, você vai pagar mais ou menos uns 500 reais por semana E isso eu tô botando por baixo, porque eu não sei quanto que é Aí você vai pagar aí mil e pouco por mês, aí dois mil, bota aí dois mil por mês Dois mil mais ou menos, dois mil e pouco você vai pagar por mês Então não vale a pena, aí se você hoje for comprar um carro lá na concessionária E depende do carro que você comprar, você paga mil e pouco por mês Às vezes vale a pena mais comprar um carro do que no carro Então ser motorista na cidade do Rio de Janeiro vale a pena Você que quer rodar, quer entrar na UB, não entrou ainda, ainda tá com dúvida Cara, pode entrar, pode vir, cara, se você tiver foco, determinação Eu não trabalho 100% porque eu tenho uma filha autista Então eu preciso de ter o meu tempo pra ela também Então também eu concílio com a minha esposa, eu concílio com a minha outra filha Então minha vida é assim Mas se você tiver um foco, trabalhar 12 horas todo dia Não precisa nem ser 12 horas, trabalhar 8 horas todo dia Cara, nesse foco aí você arruma um dinheirinho bom, cara Você arruma um dinheirinho bom Dá pra você arrumar aí mais ou menos uns 200 e pouco por dia aí Às vezes até mais, eu estou botando por baixo Então vale a pena E você que estiver assistindo esse vídeo, cara Eu vou pedir você com toda a humildade do mundo Dá essa chance pra nós Inscreva-se no meu canal, deixa o like Pra me ajudar, cara Me incentivar a fazer esse vídeo aí Valeu, pessoal Tamo junto aí